Bom dia, bom dia família linda, bom dia meus amores, passando aqui pra te ajudar um ótimo dia pra vocês, uma ótima segunda-feira, uma ótima semana, que essa semana venha ser uma semana de muitas bênçãos na vida de vocês, tá gente? Gente, hoje é segunda-feira, é uma nova oportunidade, uma semana melhor, né? Uma ótima... Bom dia! Eu ia ver até os fãs, sabia se eu descer essa escada devagar, ela vai ser a vontade. E é isso gente, um ótimo dia pra vocês, tá? Que vocês tenham um dia muito abençoado, uma segunda-feira muito linda. Bom dia família, um ótimo dia, um dia abençoado, tá? Uma semana abençoada, que Deus esteja guardando, protegendo vocês de todo mal. Bom dia meu amores. Bom dia. Cadê meu café? Já tomou faz tempo. Vamos entrar nos assuntos agora que vocês querem saber muito, tá aqui uma pergunta que eu tô recebendo muito, gente, é sobre o aniversário das crianças. Gente, eu tô muito, 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 muito na dúvida, juro pra vocês, essa semana eu cheguei até a entrar em contato com os bufês aqui da cidade, só que eu tô muito, muito indecisa. O aniversário do Miguel já é domingo que vem, esse domingo agora dessa semana já é o aniversário do Miguel. E eu cheguei até a pensar em fazer algo diferente, eu queria muito fazer uma viagem com eles, eu queria muito ficar, tipo, num resort com eles, assim, sabe? Pra curtir o aniversário diferente, em vez de fazer uma festa. Talvez eu possa até fazer em casa um bolinho, mas não ter aquela festona em buffet. É aí pegar esse valor que eu iria investir no buffet e fazer uma viagem em família, sabe? Eu acho que eles iam amar muito, eles nunca ficaram, assim, hospedados no resort. Eu fiquei uma vez só e fiquei apaixonada, então eu tenho certeza que eles vão ficar também. E eu tô atrás, eu tô vendo o que eu vou fazer, gente. Já é domingo, já, o aniversário dele. O que vocês acham? Ou então, uma outra opção que tava na minha cabeça. Como o aniversário dele é agora dia 2, eu iria cantar um parabéns pra ele aqui, só pra não passar em branco, em casa mesmo. Só pra ele mesmo gostar, se ficar feliz, cantar parabéns, eu sou pra velhinha. Mas eu iria guardar a festa grande pra fazer junto com as outras crianças, igual a gente fez o ano passado, né? Que aí eu iria fazer em maio, então, a festa grande, iria fazer pras três crianças. Porque, assim, gente, eles fazem aniversário muito perto. Então, o Miguel é em abril e as duas meninas, as duas são dentro do mês de maio. Então, eu iria fazer uma festa só em maio, uma festa grande, pra convidar todo mundo. Ou então, eu vou fazendo uma viagem pra cada um, sabe? É algo que a gente nunca fez. Eu queria muito fazer, mas tô muito na dúvida. E cantar um bolinho simples pra cada um e ter uma viagem pra cada um, sabe? Num lugar top, assim, pra... O que vocês acham? Tô muito na dúvida. Hoje vocês estão bem aleatórios com as perguntas, mas eu vou responder, tá, gente? Eu quero responder praticamente todo mundo. Eu sei que todo mundo não é possível, porque tem muita. Mas eu vou responder algo que, tipo, eu nunca respondi, sabe? Tipo isso. É umas dúvidas aleatórias de vocês. Primeiro, eu já gostei muito de tapete. Lá no Sobrado, quando a gente morou, quando a gente se mudou, eu comprei tapetão pra sala. Só que, assim, gente, eu acabei me arrependendo porque acumula muita sujeira. As crianças acabam comendo muito na sala. As crianças bebem muita coisa. E aí, caía muita sujeira no tapete. E aí, é uma manutenção. Que eu não achei necessária aqui, sabe? Aqui eu achei que a sala ficou linda ser o tapete. Eu gosto de ver o piso, gosto de ver o porcelanato. Eu acho o porcelanato muito lindo, o brilho que ele tem. Então, eu meio que não me interessei em colocar, sabe? Olha só, gente. Não é um piso muito fácil, mas dá pra manter. Olha só o brilho que ele fica, tá vendo? Ó, olhando daqui pra lá. Eu tô aqui nessa escada e olhando daqui pra lá. Olha o brilho do chão. Ó, daqui pra cá também. Tá vendo? Então, eu gosto muito de ver, sabe? Esse brilho do chão, eu gosto muito de... Não tenho interesse de tampar, sabe? Gente, eu tenho 25 aninhos. Mas agora, abril. Vamos entrar em abril daqui a pouco, né? Eu vou fazer 26. Como assim? Até eu me assustei essa semana. Eu falei, o quê? Eu vou fazer 26? Gente, eu nem acredito que os anos passaram tão rápido assim. Na minha cabeça, eu tô com 21 ainda. 26? Como assim? Já é quase meio dia. E começamos aqui a rotina de arrumar as crianças pra ir pra escola, né? A minha sogra deu banho neles. Aí ela dá pra mim pentear o cabelinho. E bora, né, minha gente? A rotina nossa de cada dia. Mais um dia de aula. Aqui em casa, os três vão pra escolinha. E vocês? Como que estão aí a correria de rotina? Hoje eu consegui colocar um desenho na TV pra distrair a Maia. Pra ela ficar quieta aqui, ó. Ai, que cabelo mais lindo, gente. Olha isso aqui. Meu Deus. Nossa. Ô, Maia. Maia. Olha aqui. Fala, oi. Tudo bem? Tudo bem? Gente, foi o que deu pra fazer. A minha ideia era pra ficar tudo retinho, né? Mas a Maia não para quieta, ó. Maia, deixa eu ver. Vira de costas. Senta, senta na cadeirinha. Senta. Senta pra me ver. Vamos ver de costas. Senta. Ela se senta. Olha lá, olha lá. Aê. Miguel também já tá pronto ali, cabelinho penteado. Tão dançando ali, ó. Tô mais imitando. Agora é o penteado da Laurinha, gente. Primeiro eu vou desembarassar. Já passei um creminho. Eu vou fazer o penteado que ela quer. Filha, olha aqui pra mãe. Qual que é o penteado que você quer? Me explica. Gente, vocês entenderam que penteado é esse? É o penteado da mamusca. Ela quer o cabelo da mamusca. A mãe vai fazer. Senta aí. Eu vou voltar aqui com as perguntinhas, tá, gente? Pra responder vocês. Sobre essa pergunta aqui, eu... Tem duas questões. Primeira, eu realmente emagreci pós a cirurgia. Justamente porque nos primeiros dias eu não comia direito. Eu não tinha fome. Eu ficava muito enjoada, sem apetite. Então, é normal emagrecer um pouco, certo? A segunda questão é que sim, gente. Aquele teratoma que tinha no meu ovário, eu deixava eu inchado assim. Deixava minha barriga inchada. Porque ele tava grande. Então, é normal. A diferença de um ovário pro outro era muito, gente. Era muito. Um ovário tava desse tamanho. E o outro tava assim, entendeu? Então, tipo assim, realmente eu deixava minha barriga inchada por conta do volume, do tamanho do teratoma. Gente, deixa eu contar o meu histórico, né? Pra vocês entenderem. Miguel e a Maia, eles não usam mais chupeta. Mas deixa eu contar como que foi um pouquinho sobre isso. Quando a Laurinha achou a chupeta, ela parou definitivamente com a chupeta. Ela tinha quatro anos. Foi muito difícil tirar a chupeta dela. Foi assim, ó. Foi muito difícil. E aí, com a Maia e com o Miguel, eu quis fazer diferente justamente pra eles não se apegarem tanto. Então, o Miguel, ele chupava chupeta enquanto a Laurinha chupava também. Só que quando eu tirei da Laurinha, o Miguel tinha, acho que uns 10 meses. Eu fui lá e tirei dele também. E aí, ele ficou tranquilo sem. Quando a Maia nasceu, ela chupava chupeta. Só que quando ela tinha uns quatro meizinhos, eu também tirei. Então, pro Miguel e pra Maia, foi muito mais tranquilo, entendeu? Que eles não eram tão dependentes assim dessa chupeta. Aí, o Miguel com 10 meses e Maia com 4 meses, eles já não chupavam mais. Gente, deixa eu contar pra vocês. Quando o Reginaldo tinha 20 anos já, 20, eu tinha 10 anos ainda. Agora, só vocês precisam pensar um pouquinho. Eu com 19, igual eu falei ali nos outros stories, eu com 19, já era casada, já era mãe. Ele com 20. E eu tinha 10 ainda. Vocês pensam na terceira história de vida, né? Quando o Reginaldo desconheceu a família, ele tinha 27 anos já. 27! Nem eu tenho 27 ainda. Então, ele tinha 27, eu tinha 17. Com certeza, eu não fui a primeira mulher dele. Gente, como eu falei pra vocês, na vez da Laurinha foi muito difícil, porque ela já era grande, então ela era totalmente dependente dessa chupeta. Só que eu fiz uma troca com ela, né? Quando ela fez o aniversário, quando tava perto do aniversário dela de 4 anos, eu peguei e fiz uma troca. Falei, filho, ó, a mãe vai te dar uma bebê reborn. Eu lembro até hoje. Ela queria muito uma boneca reborn. Eu falei pra ela que ela ia ganhar, mas ela ia ter que dar a chupeta. Ia ter que deixar a chupeta debaixo do travesseiro pra poder trocar, entendeu? E aí ela aceitou. Só que aí, quando eu tirei a chupeta, ela ainda passou, assim, uns 3 dias resmungando na hora de dormir, querendo a chupeta. E aí eu fui firme, e aí conseguimos tirar dela. E aí foi quando eu me toquei, que nas outras crianças, se eu tirasse com eles novinhos, eles não iam sofrer tanto. E foi realmente assim. O Miguel, é claro, eles resmungavam na hora de dormir, mas eu disfarçava com outra coisa, né? Dá uma madeira ali na hora de dormir, que é meio que o leitinho na hora de dormir. Quando eles dormem, o Blai tira uma madeira e vai direto. Então, deu tudo certo. E aí,